Duas mulheres estão presas em Telemacoborba, a 250 quilômetros de Curitiba. Elas são suspeitas de manter uma jovem de 21 anos em cárcere privado. Quem vai explicar essa história pra gente ao vivo é o William Batista. William, uma boa noite pra você. Quanto tempo essa mulher ficou acorrentada? Boa noite pra você também, escola. Pra todos que nos acompanham, foram três dias até a vítima ser libertada pela polícia. A jovem conhece as duas suspeitas há pouco mais de um ano. Olha só a história. Elas moravam todas juntas, inclusive dividiam o aluguel. E as investigações apontam que a moça era beneficiária do Bolsa Família. Ela ganhava em torno de R$ 90,00 por mês. Mas o cartão dela ficava com as colegas. E aí ela teria se revoltado por conta disso. E as duas suspeitas então decidiram acorrentá-la, colocaram ela no sofá de casa. Ela ficou lá os três dias e a jovem teve vários ferimentos pelo corpo. Num primeiro momento negou o crime à polícia, mas depois, quando foi levada ao hospital, confessou que estava sendo vítima. Eu volto com vocês. Obrigada pelas informações, William.